Começamos ao estúdio para falar de uma iniciativa solidária que acontece já amanhã em Gaia e que é uma iniciativa que se chama Futre Ball. Claro está que tem a ver com futebol, com futre, mas com mais amigos que fazem questão de colaborar nesta causa solidária que vamos conhecer com a ajuda de Rogério Crespo, da organização desta iniciativa. Olá Rogério, bem-vindo ao Porta Live, é muito prazer que o recebo. Obrigado. Para nos apresentar este Futre Ball, que é uma iniciativa solidária num país que está a precisar de muita ajuda. É verdade, e nós já conseguimos 19 toneladas de alimentos durante este ano. Antes de mais, pedir desculpa pelo Paulo Futre não estar presente cá hoje, mas ele se encontra em Madrid, mas amanhã está lá em Vila Nova de Gaia, estará no Campo do Cantal para mais um jogo. A expectativa é o estádio cheio. Já conseguimos 7 toneladas de alimentos durante estas duas semanas que foram feitas trocas de bilhetes por alimentos. É uma iniciativa de louvar numa altura que se vive o país, realmente. É uma boa forma de se ajudar aqueles que mais precisam. Estamos a falar de uma necessidade primária, alimentos, é isso que se pretende. Que amigos vão estar presentes amanhã? Amanhã tem uma equipa de sonhos. É um lá, quero conhecer então. Vamos ter o Neno na baliza, o João Pinto, o grande João Pinto do Porto. Depois o Fernando Mendes, também na lateral. Vamos ter o Jorge Andrade e Tavares. Meio de campo com Rui Barros, Dani e Costinha. E na frente, Futre, Domingos e Marco Ferreira. Olha aí que maravilha. Do outro lado temos o Júlio Magalhães. Temos também o Nuno Graciano, o Jorge Gabriel. Muitos artistas estão envolvidos. Nós estamos a ver aqui algumas das caras. Exatamente, exatamente. Esta é uma equipa que já formou 19 toneladas. Nós temos ali alguns rossos, como os Anjos, o David Carreira não estão nesse jogo. O próprio Toy também. Ali tem alguns rossos que não estão nesse jogo, mas ajudarem outros. Ou seja, a cada jogo... É um trabalho de equipa. É verdade. Então, quem está ali com o rosto no site é um daqueles que também ajudou nessas 19 toneladas de alimentos. E realmente todos merecem. Uma iniciativa que, já percebemos, merece público. Com certeza. É o nosso apelo especial. A você que está vendo aí o Porto Canal. Apareça amanhã no Candal, às 3 horas da tarde. Precisa só de alimento. Se quiser trazer um alimento, tudo bem. Se quiser trazer 10 alimentos, tanto melhor. Ainda melhor. Tanto melhor. E também é um desafio para as empresas que estejam a ver ou que queiram trazer uma quantidade grande de alimentos. Nós disponibilizamos o espaço para entrarem com a marca. Esteja à vontade. É um desafio que a gente faz porque queremos ultrapassar um recorde que existiu em Santa Caterina da Serra. Foram 9,5 toneladas, mas se hoje já temos 7 toneladas, a princípio vamos passar, com certeza. E o povo do Norte? Ai, não. Ai, não. Ai, não. Já nos conhece. Ah, com certeza. Com certeza. Somos fáceis também, não é? É verdade. Com certeza vamos ultrapassar a marca. Deixamos então, Rogério, aqui este convite. Amanhã às 15 horas no Candal, em Gaia, tem um grande jogo, com muitas caras conhecidas, boa disposição e também muitos alimentos. Só tem que levar um alimento e fazer parte desta grande festa. Deixamos então aqui todas as informações necessárias, Rogério. Com certeza. Ah, também o presidente vai jogar, o Luiz Felipe Menezes. Ah, é? Vai jogar, o presidente da Câmara. Ah, pronto. E o Júlio? Júlio Magalhães, será a surpresa, vamos ver. Ele ia falar, fala bem, vamos ver lá no campo. Eu acho que ele vai ser da árbitro, que ele gosta ali, ele tem jeito ali. Não, ele vai jogar, ele prometeu que vai jogar amanhã. Vamos lá ver. E vai ter dança, vai ter... é uma tarde diferente. A partir das 3 horas da tarde vale a pena, realmente. Muito bem, muito obrigada. Está bem, obrigada. Vamos terminar, é verdade, a primeira parte do Porto Aláio. Voltamos já a seguir e para conhecer bons livros e também para falarmos de outra iniciativa solidária. Até já.